80% dos resultados, então das coisas que acontecem no mundo, que dão certo, das coisas que são inventadas, construídas, vem de 20% dos esforços. Ou seja, na sociedade são pequenas ações estratégicas que geram os maiores resultados. Eu me lembrei da lei de Pareto, do princípio de Pareto, sabe? Não conheço, já ouvi o nome, só que eu nunca lembro o que é. Então, é o princípio 80-20. Pareto é um cara que analisou os fenômenos sociais e falou o seguinte. 80% dos resultados, então das coisas que acontecem no mundo, que dão certo, das coisas que são inventadas, construídas, vem de 20% dos esforços. Ou seja, na sociedade são pequenas ações estratégicas que geram os maiores resultados. E os outros 80% acabam não gerando nada. Ou seja, o que gera resultado é muito menos do que a gente imagina que seja. Muitas vezes, fazer mais não é o caminho, não só nessa reta final, como em geral mesmo. Por quê? Existem pequenas ações que são estratégicas e que vão gerar tipo 80% do resultado. Então, falando de redação, 20% das coisas que você aprende que podem gerar uma nota 800 na redação. Uma nota boa, né? Uma nota ok. E às vezes a gente acha que precisa acumular, 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 saber muita coisa, quando é muito menos do que parece. Com matemática também é assim? Não, é a mesma coisa. Em matemática, ciências da natureza no geral, algo que eu até critico de outras perspectivas, de pessoas que dizem que ah, não, preciso de muitas aulas para aprender. Preciso de muitos assuntos diferentes, 10 aulas de cinemática para aprender cinemática. Quando que, na verdade, eu descobri aqui com menos aulas, trabalhando no entrelaçamento dos assuntos, tipo, explicando o porquê, explicando a origem, explicando para que serve, para que você vai usar isso. É isso que faz a pessoa realmente aprender. Não uma tonelada de aulas que, por quantidade, vão fazer a pessoa achar que está aprendendo e que esse é o único método de aprender, quando na verdade não. Eu acho que nessa reta final, tem muita gente que está com consciência pesada, porque associa ir bem ao Enem com estudar muito. Quando, na verdade, não só no Enem, mas em qualquer coisa, o que gera a maior parte dos resultados são pequenas ações. Então, por exemplo, em matemática, quais são os conteúdos, assim, que você diria, ou as habilidades, que fazem parte desse 20%? Eu diria que tudo da matemática básica, que eles chamam, né? Tipo, eu sempre sigo assim, sempre que eu vou explicar matemática básica, eu sempre começo mais ou menos seguindo o mesmo esqueleto, porque, para mim, é o que faz a pessoa aprender matemática de verdade. Eu começo explicando, tipo, quatro operações e tudo mais, é o básico do básico. Tabuada essas coisas, é importante você saber. Mas eu, geralmente, começo as minhas aulas de matemática básica com, tipo, frações, razão e proporção, aí passa para porcentagem, para regra de três. Essas coisas que é simplesmente você saber multiplicar e dividir, só que de maneira interpretativa. Tipo, você faz uma regra de três o tempo todo, mas você precisa saber, tipo, colocar em palavras o que você está fazendo na regra de três. Tipo, ah, se um bolinho custa dois reais, quantos reais vão custar dez bolinhos? Tipo, isso é a regra de três. Só que esse raciocínio de contextualizar por trás do cálculo matemático é importantíssimo, especialmente para o Enem. Porque as questões sempre vão ser contextualizadas, sempre vão te trazer uma situação cotidiana. E se você não souber para que serve uma regra de três, para que serve uma porcentagem, você não vai a lugar nenhum. Mesmo que você tenha decorado que porcentagem é o número sobre cem. É zero vírgula e tal. Do que isso vai adiantar para você se você não sabe para que serve a teoria por trás desse monte de resolução de exercícios, né? Sim. Eu acho que faz parte, então, desse 20%, tanto em matemática quanto em redação, a questão da reflexão, da interpretação de texto e da reflexão na hora da prova. A gente precisa entender que, mesmo que seja uma prova, que é uma situação meio mecânica, meio travada, as perguntas do Enem e a proposta de redação, elas são construídas de forma a analisar, avaliar a tua capacidade interpretativa daquilo, né? Então, não adianta você saber fazer regra de três se você não entender que precisa fazer regra de três naquele caso ou não fazer aquilo, né? Exato. E na redação, como é que você encaixaria essa perspectiva? Se você está se sentindo um lixo como vestibulanda, vestibulando, está sentindo que não está dando orgulho para os seus pais, não está conseguindo evoluir em redação, eu quero te dizer que ainda dá tempo de se sentir um pouquinho melhor e aumentar a sua nota para 900 mais a redação do Enem por meio dos meus modelos de redação. Na redação, tudo começa... O nosso 80-20 é entender perfeitamente o tema. O tema é um problema e a gente não vai necessariamente saber sobre esse problema chegando na hora da prova e não é nem o objetivo do Enem que a gente saiba. Mas a gente tem que ter habilidade de chegar lá e entender qual é o problema. O que significa entender o problema? Entendendo que área que ele está localizado, então é um problema da área da saúde, da educação, ele está em duas áreas diferentes ao mesmo tempo. Quem são as vítimas desse problema? Porque senão a gente corre o risco de na nossa redação acabar culpando as vítimas, tendo o que a gente chama de um discurso senso comum em torno daquilo. Por exemplo, se o tema é cinema, a gente pode acabar dizendo que as pessoas não vão ao cinema porque elas não querem. Isso significa que a gente não leu direito a proposta de redação. A gente não interpretou, porque lá estava explicando todas as outras razões pelas quais as pessoas não frequentam o cinema como seria o ideal aqui no Brasil, né? Então, a interpretação da proposta, sem dúvida, faz parte do 80-20. Ela é a base. É como se fosse a matemática básica. Sem uma boa interpretação da proposta, eu posso fazer uma redação perfeita do tema errado. E aí, isso é muito sério, né? Eu acho que eu diria também, isso do 80-20, saber o que é cada uma das competências. Porque se você não sabe o que a competência 3 avalia exatamente, você pode escrever um texto muito bom, só que sem dar aquilo que o corretor quer da competência 3, você vai perder pontos. Mesmo que o texto esteja impecável. Então, há essa teoria por trás da prática da redação também. É, isso tem a ver com o que você falou, do conhecimento da prova. Muitas vezes, as pessoas vão fazer alguns vestibulares, não é só a prova do Enem, e se preparam por conteúdo. Então, por exemplo, redação, regra de 3. Só que cada prova tem um jeito de cobrar aquilo. Tem critérios, né? Que são esperados. Tem um jeito de construir as questões, por exemplo. Então, faz parte do 80-20 também, como você falou, conhecer o terreno em que você está pisando. Esse terreno matemático não é o mesmo da Federal, do vestibular e da Federal, que eu quero dizer. E redação também não. Cada redação é um modelo diferente, é um formato diferente, e o Enem cobra cinco competências muito específicas. E é bem claro no que ele vai te avaliar nessas cinco competências. Então, sim, com certeza. Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.